Olá meus amigos, grande abraço para todo mundo, estamos começando mais um canal esportes pela sua TV Mar, canal 525 pela Net Claro, pelo portal gazetaweb.com e o aplicativo TV Mar. Daqui para frente, vamos trazer na próxima meia hora as informações do esporte. E hoje nós vamos falar também da preparação do CRB e do CSA para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo, o momento decisivo da competição em que o CSA continua sonhando com o acesso em retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o CRB, que vive um momento diferente, querendo fugir da zona de rebaixamento. A tão temida Z4, que é a zona considerada das piores, exatamente, em termos de rendimento dos times e que é o encerramento da competição, vai decretar quatro rebaixados para a Série C. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o empresário Aderbal Arecipo. Ele que vai falar das belezas do francês, que vem se tornando exatamente em referência, não só nos esportes aquáticos, mas também naqueles chamados esportes coletivos na areia. Falar de beat tênis, falar de altinha, competição que tem realizado, tem sido realizada lá no francês também, e todo o potencial turístico da região de Marechal Deodoro. Até porque tem um Réveillon se aproximando e nós vamos aqui também dar uma passada nesse assunto, nesta edição do Canal Esportes, que está no ar, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu e o nosso, Canal Esportes. Nas nossas redes sociais você também tem um acompanhamento da nossa programação com tudo em alta definição, pelo Twitter, pelo Facebook, no Instagram e YouTube. Também você acompanha a programação da TV Mar Canal 525 e esse programa na íntegra também no finalzinho do dia. Aderbal Arecipo, seja bem-vindo aqui ao estúdio, bom receber, rapaz. Você é jovem pra caramba, empresário, lá no francês, amante do surf, hoje aqui nos dando a honra também de bater um papo com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Aderbal. É isso, obrigado a gente aqui por ter aberto esse canal aqui com vocês. Muito feliz aqui em participar com você, fazer parte aqui desse programa, que só traz informações e tem o esporte como âncora, né? É verdade, é verdade. Você é jovem pra caramba, né, Aderbal? Vamos falar um pouquinho da tua trajetória, inclusive você é apaixonado pelo surf, né? Mora lá no francês, naturalmente, que é um berço exatamente do surf aqui em Alagoas e um dos mais importantes municípios, né? Marechó Deodoro, do Nordeste, para a prática desse esporte. Vamos falar um pouquinho, como foi que surgiu essa paixão? É, então, desde criança eu frequento a praia do francês e o francês ali é um polo de esporte, né? Você dali, você pratica o surf, você pratica o futebol, você pratica o futebol e o beat tênis. E o surf, acho que a criançada ali, você tem, como tá ali na sua frente, é o primeiro esporte pra quem tá no francês frequentando. Isso desde criança a gente vem praticando, hoje é um dos esportes que eu tenho como hobby. Eu sempre tive, cara, vontade de participar, sabe? Em querer praticar o surf, mas tenho muito medo, principalmente a agilidade que precisa ter pra subir na prancha. Existe algum macete, Aderbal? Como é que funciona exatamente? É, então, eu acho que se você tiver, você criança, se você já tiver brincado com skate, você já tem um passo muito bom pro surf. Você praticou skate? Já, já também, aquela brincadeira de skate na rua, você já começa a ter uma parte do equilíbrio. E o surf é isso, é você ter o equilíbrio, apesar de que hoje você tem vários tipos de prancha e que o surf não é, às vezes a gente pensa, surf, você tem que dar manobra, você tem que ter aquela agilidade, não. O surf é um contexto, o surf, às vezes, é um estilo de vida. É você pegar a sua prancha, é você ir à praia, né? É você pegar um pranchão, é descer a onda, mesmo que não faça manobra, mas, enfim, você tá em contato direto com a natureza. Isso aí é o surf, não é? Às vezes a gente fala, porra, o surf são aquelas manobras, o surf tem que pegar o tubo. Isso faz parte, né? Mas você também, em subir na prancha, você descer a onda, você tá em contato direto com a natureza, né? Com a praia ali, com o mar. Isso é o surf. Ou seja, hoje você tem criança, você tem pessoas com mais idades, a gente vê até no francês, muita gente de cabelo branco lá participando. Tem professores hoje de surf lá, que a gente vê que as pessoas, adultos, né? Que você vê que não praticavam, mas querem, hoje tá muito na moda, então você, o professor chega com o seu pranchão lá e o cara, ele consegue botar a pessoa pra descer a onda. Do jeito dele, mas tá surfando, isso é o surf. Surf não é você pegar e dar a manobra, isso aí já é um outro estágio. Mas você desceu a onda, do jeito que for, você tá surfando. Surf é simples, então não é tão como a gente vê. Às vezes quer chegar e quer fazer, né? Com certeza. Mas estando em contato com o mar, na onda, descendo, isso aí já tá surfando. Agora, Aderbal, a respeito da onda, você acabou de citar aí, e eu tenho certeza que você, ao olhar o posicionamento das ondas, a posição do vento, sabe quando o mar tá propício para poder ter um bom surf ou pegar umas boas ondas. Como é que vocês conseguem definir isso? Porque pra mim, mar é mar. Eu tô ali olhando quando o mar tá tranquilo, quando não tem onda, eu digo, ó, não tá bom pra banho. Pra quem não conhece o esporte, como é que vocês definem que tá bom pra poder surfar? Tá, a gente, o mar ideal, ele com pouco vento, ou zero vento, vamos dizer, a gente chama o terral, é quando o vento, ele tá muito brando, às vezes sem vento, inclusive, e aí o mar fica liso, e quando o mar liso, a onda vem perfeita. Isso aí é o cenário ideal do surf. Muito vento, já as ondas têm muito balanço, ela não tem uma formação legal, e aí você não consegue ter um desempenho bom na onda. Porém, não deixa de surfar. Aí quando você vê o vento, você já vem pro surf com o kite. Aí já vem uma outra modalidade, que hoje tá muito na moda, que é aquele surf com a pipa. Você pratica também? Não, não, isso aí eu nunca tentei, não. É um dos objetivos ainda que eu quero, vamos dizer assim, praticar, mas nunca comecei. E lá no francês, a gente tem a temporada do surf. O francês tem onda todo ano, um ano todo. Mas de finalzinho de março a comecinho de junho, a gente chama de temporada. É quando se juntam todas as condições próprias pro surf. Certo. Vem a altura do mar, ela sobe, o vento para. Então as melhores condições pro surf é nesse período. Você aí vai ter onda de, sei lá, dois metros e meio a três metros. Isso. Aí vem onda com tubo. Ah, legal. Aí esse ano teve dias lá de a gente estar com surfistas de Segipe, Pernambuco, da Paraíba. Os caras percorrem só pra poder pegar as ondas do francês. Vem pro francês. Que coisa, né? Exatamente. E hoje com a rede social. Então você, um dia que fez um surf legal, aí já tem na área, já fica o pessoal lá fazendo foto e vídeo. Que já coloca na rede social. Que aí já vai, a turma já publicando e a turma vai olhando. Quer dizer, no outro dia, só vai chegar, chegam os carros lá. Você vai vendo a placa de fora e a praia cheia de outros surfistas de outra região. Que legal. O francês já teve, já recebemos lá a etapa de campeonato nacional de surf há uns 10 a 12 anos atrás, já estivemos lá. O francês é muito bom pro esporte, pra prática do surf. Você falou alguma coisa, Adelbal, que também é muito interessante, que gera curiosidade, que é a questão do posicionamento das ondas. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Correnteza, é pra pessoa se preocupar, pra quem não tem habilidade, quem não conhece exatamente o local, por causa da questão da correnteza. Quais os cuidados que você toma, por exemplo, como surfista, na hora de entrar no mar, nesse quesito? No francês, ele realmente tem. Tem as bacias, tem as correntezas. Nós que estamos no dia a dia lá, nós sabemos identificar. Como a gente está com a prancha, ela nos dá uma tranquilidade melhor. E sempre temos uma corninha, né? Que estamos presas a ela. Então, isso nos dá segurança. Realmente, a gente... É normal, nós surfistas, estarmos dentro da água e ter que salvar alguém. É direto. Já aconteceu, Adelbal, você ter que salvar? Já, já, já. Com certeza. Banhista, muitas vezes, né? Banhista, desinformado, às vezes, vamos dizer assim, empolgado com o mar, com as ondas e entra, começa a se tomar banho e a onda vem, daqui a pouco está puxando está puxando, daqui a pouco não consegue voltar e a gente já escuta o grito vira a prancha e tenta nem consegue resgatar vai botar a prancha para ela ali para a pessoa, vamos nadando tenha calma, vamos tirando você daqui e a gente consegue, normalmente acontece agora precisa ter tranquilidade exatamente, o ideal é que realmente quem não tem a prancha ou que não tem esse contato direto com o mar que vá para a outra área que tem os recifes ali que fica mais tranquilo e que tem menos perigo mas realmente, ou então até o bombeiro a gente vê muito ele realmente trabalhar e nessa época do ano que vem muito turista desinformado, a temporada está aí então é muita gente a gente vê bastante caso eu tenho um carinho muito grande pelo francês, por causa dessa diversidade que o próprio Aderbal acabou de colocar aqui com a gente ele por ser praticante do surf está aqui nos dando a honra e trazendo muitas informações a respeito dessas diversidades que o francês tem e é realmente um local que respira o esporte tem horas, por exemplo, no francês que se você imaginar para quem não conhece sabe mas tem a área, aquela chamada área dos surfis que é aquela área que não tem realmente os recifes ali, não é isso? então é essa área aí que vocês utilizam lá para banhistas é melhor aquele local ali realmente onde tem aqueles corais ali na frente, né? exato, não, com certeza quem vai praticar o surf tem que ir para aquela área aberta onde realmente tem as ondas e quem não é quem for lá para tomar banho é preferível que vá para outra área com os recifes ali, né? com aquela parte mais tranquila é melhor, com certeza inclusive me passaram ali no francês não sei se... você já praticou mergulho também? sim, já é verdade que tem um naufrágio ali no francês? tem, tem, tem sim logo pertinho mesmo ali é, fica fica na verdade na parte externa na parte da onda ah, tá e deve estar ali a uns a uns 60 não, uns 60 não uns 150 metros ah, legal tem uma escola de mergulho de mergulho lá, né? que você faz todo o curso e depois ele leva você que bom é, para fazer lá o mergulho no naufrágio tem sim você chegou a competir já, Debal? na época de surfista? não, não participar de campeonatos não, não, não é por esporte mesmo é por prazer, né? por prazer para realmente desestressar é, a gente às vezes como eu moro lá eu surfo até normal às vezes a gente surfar 5 horas de amanhã antes do trabalho sim 7 horas a gente vai trabalhar vai surfar antes do trabalho e aí você já vai surfar vamos dizer assim com a com a tranquilidade com a relaxada eu nunca surfei por competição apesar de que francês tem sai de lá muitos atletas é, mas tem muita gente boa tem, tem sim temos alguns alguns atletas lá amigos seus, Debaldo? amigos, amigo Bernardo Pigmeu como é que está o Pigmeu falando nisso? fala aí ele mora lá hoje ele faz o prático free surf ele não mais compete mas viaja muito participa de programas no off em alguns canais é empresário lá na Praia do Francês está bem está sempre com a gente hoje ele já nos trouxe muita alegria representou o Brasil lá fora participou do estava no grupo de elite do surf mas hoje está lá no francês a gente encontra ele lá e facilmente lá com a gente é um cara esse é o Ederbal Arecipo está aqui conversando conosco no estúdio da TV Mar Canal 525 ele que é empresário vai falar exatamente de um evento que vai mexer realmente no francês ele que é surfista falando exatamente dessa paixão pelo esporte começou como skate é para skatista e depois foi para o surf a época que eu falava com alguns amigos surfistas é uma época um pouquinho qual a sua idade, Ederbal? fala aí estou com 42 é a minha idade é a minha idade aquela galera lá dos finalzinhos dos anos 1980 por aí falava muito em parafina ainda existe essa ideia da parafina na prancha como é que era? faça, faça é necessário é necessário ela que faz a gente ela tem a aderência em cima da prancha é né a parafina faz parte faz parte se você não usar você fica você não cria essa aderência e você não consegue se manter em pé na prancha mas tem que ter sim a parafina a batida na prancha ainda funciona mais ou menos como o de skate é o mesmo manual o movimento o movimento é isso é você realmente tentar como é que eu posso dizer ter um movimento se movimentar né no cinto você tem que olhar para que lado vai a onda e aí se desenvolver tentar algumas manobras como a batida dar o flote de repente pegar um tubo fazer rasgadas 360 e aí inúmeras quadril é importante a movimentação no quadril sempre você tem que ter um molejo se for duro a prancha não anda não o skate eu diria que é um esporte bem legal para você começar para você ter um início e até porque estando bem equipado você é bem mais seguro também você está no chão ali quando uma queda você é do chão no passo o surf tem também alguns perigos que realmente é você começar primeiro você tem que ser não é bom mas você tem que dominar a natação primeiro você tem que ter esse domínio da natação se você não tiver medo da água não tiver uma respiração boa porque você vai cair você vai levar caldo então você tem que ter você tem que estar bem preparado fisicamente claro depende também de onde você for surfar se a pessoa for brincar pegar umas onvinhas alguma coisa ali na frente no espumão isso é um surf com mais tranquilidade então aí também não precisa não requer tanta condição mas se você for para um dos lugares com ondas maiores aí é bom que você esteja preparado numa condição física legal agora como praticante do surf não mas como cidadão você mora no francês Aderbal fala um pouquinho desse potencial que o francês tem apresentado você fala por exemplo hoje em surf já falamos em kite surf tem wind surf também tem altinha tem beat tênis vamos falar um pouquinho aí desse crescimento do francês como é que você tem acompanhado tudo isso nos últimos anos o francês ele acabou se transformando em uma região com potencial turístico muito mais aconchegante que um dia já teve na verdade sim o francês ele mudou muito eu diria de sei lá de seis anos para cá de quatro também ele deu uma melhorada melhorou bastante virou um bairro de Maceió tem muita gente que mora no francês e trabalho em Maceió facilmente com essa duplicação e com isso quando você tem essas pessoas morando você começa a ter que criar atrativos isso aí então com isso você já tem você tem que ter já esportes para quem está morando lá sim aí vem o restaurante vem bares as pousadas sempre existiram por questão de ser um ponto turístico mas a gente tem hoje atrações para quem mora lá para quem vive lá o dia a dia você vive lá e você precisa de uma academia tem lá aí tem professor de beat tênis tem professor de altinha tem professor de surf o que a gente poderia lá dizer mais com relação a esporte futebol tem muito campo de futebol lá onde a turma aluga para jogar bola enfim o francês cresceu bastante eu estou lá há seis anos morando trabalho lá tenho uma construtora lá e sempre também na parte empresarial construindo e o povo comprando procurando essa parte também tem muita gente que está procurando também e nessa sua área agora já que você é advogado e também trabalha tem uma construtora é importante você deixar para o nosso telespectador essa tua visão de negócios você também é um dos organizadores do Réveillon Santé vamos falar um pouquinho desse evento que nos últimos anos tem entrado também no calendário já que Alagoas é considerado também como a capital o estado e a Maceió necessariamente como a capital do Réveillon mas o francês entrando também nessa onda e promovendo o seu próprio Réveillon trouxe inclusive em 2018 para 2019 o Tatal do Araqueto ex-Araqueto e ano passado também já foi um grande sucesso como é que está sendo tratado esse evento você como responsável agora para a virada 2020-2021 diante desse quadro de pandemia Aderbal então assim o Réveillon surgiu da necessidade de um evento no francês de um evento grande já que estava nós tínhamos o final do ano lá com muita gente mas tínhamos a praia tínhamos ali a orla e não tinha um evento a turma ia para lá para a praia rompia tinha os fogos e depois enfim não tinha um atrativo o que fazer e aí nós enxergamos isso criamos o Réveillon Santé que hoje ele vai para o terceiro ano esse ano infelizmente com toda essa situação que nós estamos vivendo houve essa mudança por último agora desse decreto estávamos preparando um Réveillon para 3 mil pessoas a gente estava trazendo aí o Kleber e Cauã aquela dupla acertando ele lá de Goiânia mas enfim tivemos que mudar hoje a gente está fazendo conforme o decreto para 300 pessoas estamos trazendo bandas locais Matheus Moraes que é de Recife e as outras duas bandas aqui de Maceió o Réveillon o Réveillon sempre 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 a gente está melhorando o primeiro ano foi um pouco menor o segundo ele já pegou um corpo e o terceiro seria vamos dizer assim o maior mas não conseguimos mas não é por causa disso que estamos deixando de prepará-lo com carinho todos os caprichos ele continua sendo da mesma forma com o Open Bar com o Open Bar Premium com todas as bebidas marcas boas vamos fazer com todo o critério do protocolo com separação de mesas aferição de temperatura passando álcool gel em todas as pessoas que adentraram no evento pedindo uso de máscaras também para quem estiver na circulação do evento enfim estou tentando tomar todas as precauções para que não haja nenhum problema no final do evento isso é muito importante talvez um dos anos esse é um ano desafiador realmente até para promover um evento quando se tem assim um quadro que muita gente ainda insiste ainda em querer de encontro aquilo que o decreto está estabelecendo então se manter dentro desse padrão talvez seja o diferencial do Santê para essa temporada 2020-2021 Aderbal é na verdade é um desafio é um desafio que a gente topou fazer não só o Santê como acho que todos os empresários é uma época difícil mas a gente tem como dizer assim tem gente em todos os setores que precisam trabalhar tem os gações tem o pessoal de palco tem segurança tem o próprio pessoal de banda ou seja tem setores que precisam trabalhar e enfim eu acho que seguindo os protocolos a gente diminui bastante esses riscos mas que vamos fazê-lo para que aconteça da melhor forma possível entendo eu entendo O Aderbal falando um pouquinho ainda dessas questões relacionadas ao francês o que é que você tem pelo menos assim como empresário e engenheiro acompanhado de projetos que no futuro o francês pode ainda ter uma capacidade a cidade está cheia passando por lá muitos turistas pessoal aproveitando o fim de ano de várias regiões do país principalmente turistas de São Paulo a gente observa que tem uma força muito grande a presença de turistas de São Paulo naquela região do francês como é que você tem acompanhado exatamente esses projetos para o futuro implantação por exemplo de mais áreas de esportes lá naquela região como é que você tem acompanhado isso juntamente com o pessoal da prefeitura então o que eu tenho informações é que realmente nessa nova gestão do prefeito lá eles vão implantar algumas quadras de esportes lá para inclusive com o campo lá para o francês na parte empresarial está se negociando um hotel grande também para chegar lá na área um resort alguma coisa desse tipo eu tenho escutado com a bandeira internacional vamos lá tem lançamento de condomínios de prédios e condomínios que inclusive a gente também está lançando um por esses dias para movimentar também essa parte imobiliária essa parte imobiliária e campeonatos parece que também vão ter alguns campeonatos parece que campeonato de surf estavam querendo trazer para cá que bom que bom tinha ouvido falar disso campeonato de altinha olha que legal é um esporte novo que também está chegando lá no francês e eles também estão querendo se organizar enfim o francês tem muito ainda tem muito para crescer e está crescendo com certeza não tenho dúvida nenhuma disso a respeito dessa questão ainda voltando do Réveillon que você está organizando o Aderbal o decreto ele estabelece até as 3 da manhã então o evento deve começar a que horas e assim a partir de que horas vocês pretendem encerrar exatamente? o decreto fala de que as festas tem que ser encerradas às 3 horas da manhã então nós antecipamos a abertura do início vamos abrir o portão às 7 da noite com a primeira banda tocando às 7h30 primeira banda às 7h30 depois vem o DJ entra a segunda banda faz a virada e no final a terceira banda para encerrar seguindo mais uma vez o protocolo conforme determina o protocolo a população está com medo nós não temos como esquecer dessa pandemia nós estamos numa pandemia a população está com medo mas como é que tem sido a questão de procura o pessoal tem comprado muito ingresso tem, tem, tem já houve agora a virada de lotes estamos acho que nos últimos ingressos nas últimas mesas vamos dizer assim foram vendidos acho que cerca de 70% a 80% então nesse dois ou três dias e realmente no dia a procura é muito grande acredito que nós vamos esgotar o limite para ficar certinho vamos esgotar a quantidade certa de ingressos quem ainda não comprou pode comprar através do site? pode, loja de ingressos ou lá no francês no próprio local onde vai ser realizado o evento a gente tem um ponto de venda lá no site loja de ingressos no Fulia Brasil no Viva Lagoas também são pontos de ingresso que você acha aqui em Marcel certo Ederbal você torce para quem aqui em Alagoas? vamos falar de futebol vamos lá estou feliz eu sou azulino acreditando que o CSA vai subir mesmo Anderbal rapaz eu tenho muita fé que vai acredito bastante tenho acompanhado o campeonato estamos aí chegando na reta final isso e acredito que só depende dele ele está vindo muito bem começou mal a competição eu acho que a gente não está melhor por esse início de campeonato dele que deixou a desejar ele perdeu perdeu acredito que em seis jogos ele só teve uma vitória e perdeu deixou ele ganhar muitos pontos se ele tivesse tido ali algumas vitórias ou alguns empates enfim estaria hoje numa posição um pouco mais tranquila mas está bem acredito sim que ele vai conseguir esse acesso novamente na Série A você acredita que por exemplo o trabalho do Moza técnico do CSA acabou sendo importante também para que a equipe pudesse ter essa alavancada quando saiu o Agel que anunciaram o Moza o pessoal eita agora o CSA vai cair e de repente o time só cresceu realmente eu dou o crédito totalmente ao técnico ele veio implantou sua forma de trabalho pegou um time que estava os jogadores são basicamente os mesmos mas ele conseguiu formar uma equipe onde todos jogam bem tem um bom entrosamento e fez esse pulo que deu a gente estava ele pegou o CSA lá embaixo quase na Z4 isso e hoje está aí em quinto lugar só dependendo dele e acredito que vai para o acesso é só o crédito do técnico acredito pedir para que o nosso Max inclusive Adderbal possa colocar ali a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro para quem está em casa acompanhar exatamente como anda essa movimentação dos clubes o CSA ele batendo na porta do G4 como o Adderbal disse mas começou realmente de uma maneira muito ruim a competição poderia estar vivendo um momento diferente mas acho que essas dificuldades que o CSA também passou no início foi também o determinante para que a equipe pudesse chegar nesse ponto nessa fase decisiva lutando mesmo para poder entrar no grupo das quatro melhores equipes da competição gestão é tudo também não é Adderbal você sabe muito bem que o CSA chegou uma época dessa que não tinha nem série e de repente o time começa a subir série após série chegou a série A caiu e agora está lutando para poder voltar o que mostra para a gente que não é por acaso olha a classificação de momento da competição aqui o América Mineiro na sua opinião já está classificado Chapecoense também não é isso? Esses dois sim esses dois aí eu acredito que não tem o que tirar mais grão Cuiabá, Juventude CSA o Guarani ali também brigando por uma das vagas olha pelas duas vagas pelas duas vagas acredito que até de repente do Ponte Preta ao Cuiabá são os que vão brigar por essas duas vagas aí CSA com dois pontos atrás aí o torcedor fica lembrando se não fosse aquela falha do goleiro naquele jogo lá entendeu? É, alguns gols ali né? É, aqueles golzinhos que tomou né? CRB joga hoje à noite com o Havaí mas descendo um pouquinho olhando a classificação Max vamos descer lá vamos lá para a parte de baixo olha a situação do CRB como é que preocupante isso aí é o 14º colocado tem 37 pontos e a primeira equipe na zona de rebaixamento é o Náutico é outro ao Virrubo com 35 ou seja tem dois pontos só de diferença estamos falando de uma rodada de número 32 que vai começar ou seja calculando assim 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 faltam 7 rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro o Série B tem que colocar as barbas de molho para não ir parar na Série C essa é a situação bom mas vamos lá Chapecoense Brasil de Pelotas duelo que a Chape pode aí garantir o acesso matematicamente com 60 pontos vai ali chegando depois dos 60 a classificação para a Série A isso para mim é fantástico porque a Chapecoense viveu todo um drama uns dois anos que perdeu praticamente o elenco inteiro com aquela tragédia da Sul-Americana com o voo lá para Medellín na Colômbia então isso seria a redenção da Chapecoense e a situação mesmo na parte de cima tem o América Mineiro do Lisca o técnico Lisca Doido que é chamado mesmo de Lisca Doido carinhosamente 60 pontos é o segundo colocado tirando isso Cuiabá, Juventude CSA, Guarani e Ponte Preta esses brigam aí por duas vagas na competição bom vamos acompanhar o que disse vamos trazer o Norberto faça aí uma pergunta é o Red Bull Bragantino falando exatamente sobre essa pergunta cadê o Bragantino nesse caso dentro dessa proposta que uma empresa chegou junto para poder fazer nessa convergência mesmo entre marca de clube e a marca do energético uma composição mais forte para o time nessa questão de clube e empresa bom o Bragantino ele está na primeira divisão do futebol nacional está certo Max ele está é chamado de Red Bull Bragantino está na primeira divisão do futebol brasileiro e esse tipo de composição faz parte eu acho que também está muito dentro dentro de uma de uma de uma presença natural em marketing e de logística operacional de grandes eventos exatamente aqui o Aderbal está do meu lado ele está promovendo o Réveillon e muitas vezes acontece dessas questões de parceria quando você está fazendo um evento como esse Open as empresas elas chegam para poder apresentar e ser uma das patrocinadoras é assim que funciona o resultado de futebol não é só em campo não você tem atrás de as linhas aí também a parte de gestão é muito importante time que não tiver uma boa gestão hoje ele ele não ganha não assim não sai do lugar pois é aqui o Bragantino vamos descer a classificação rapidinho Max vamos descer aqui só a classificação para a gente dar uma olhada na situação do Bragantino Bragantino é que não vai muito bem assim está na 13ª colocação mas quando se trata de Série A todos nós sabemos aí da dificuldade muito grande principalmente com as equipes de menor investimento e o Bragantino mesmo com a presença de uma empresa tenho certeza que não tem o mesmo investimento de participação como o Flamengo por exemplo para poder participar de uma Série A do Campeonato Brasileiro mesmo assim ainda está um pouco longe da zona de rebaixamento está pelo menos a 3 pontos da zona de rebaixamento vamos ouvir o Norberto vamos ver Norberto jogador do CSA CSA do Aderbal pois é o CSA que se prepara para a sequência na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e você agora vai acompanhar como anda a preparação da Azulão vamos ver a gente tem que continuar fazendo isso que a gente tem feito no campeonato nosso dever de casa a gente tem que pontuar nesse jogo dentro de casa até porque depois nós temos dois jogos fora que a gente tem que ter uma sequência boa também o que ainda deixa mais importante esse jogo dentro de casa da gente a gente tem feito bons jogos dentro de casa e não pode deixar de fazer nesse próximo jogo o jogo chave não é ainda porque temos mais sete jogos pela frente mas é um jogo muito importante a gente não pode deixar de pontuar de fazer o nosso dever nesse jogo mas não podemos dizer que é um jogo chave temos sete finais e todos os jogos vão ser muito importantes até os fora de casa também a gente tem feito bons jogos fora de casa e a gente tem tantas condições também de buscar bons resultados fora de casa sobre a titularidade do time quem responde isso é o treinador técnico Moussa e eu tenho certeza que independente de quem ele escolher vai ser vai ser bem escolhido e vai dar conta do recado para esses próximos jogos vão ser dois jogos muito difíceis até como você falou o Sampaio é uma briga direta com a gente a gente tem que fazer nosso dever dentro de casa mas não vai ser um jogo fácil eles tem tido uma boa campanha tem feito bons jogos fora de casa e o Figueirense também até por característica de campeonato quando chega na parte final do campeonato os times que estão lá embaixo começam a pontuar mais o desespero bate então vai ser um jogo fora de casa de muita dificuldade lá o campo tem suas peculiaridades lá venta muito eles conhecem bem o campo a gente vai ter que saber jogar lá da melhor maneira possível mas eu tenho certeza que com a estratégia que o Moussa vai definir para esses jogos a gente tem condições de fazer dois bons jogos e ir para a sequência final com bons resultados Muito bem aí está aí a participação do jogador Norberto jogador do CSA uma das esperanças do Centro Esportivo Alagoana para essa sequência de jogos o CRB que joga hoje à noite com o Havaí pela sequência da Série B ontem a informação que ganhou nos bastidores muita repercussão a Derbal sabe que foi envolver o zagueiro Xandão do CRB caiu no exame antidoping e está afastado preventivamente a direção do CRB em nota oficial acabou divulgando que tem dado todo o suporte para o jogador que está afastado preventivamente até a contraprova informar exatamente se ele utilizou substâncias proibidas ou não para a prática do esporte lembrando que esses exames são realizados por jogo através de exames de urina e que trouxe substâncias nada que possa ser colocado assim como cocaína como droga uma droga claro foi ingerida segundo esse primeiro exame e aí a direção do CRB preventivamente afastou o jogador Xandão está por tempo indeterminado afastado das atividades como atleta profissional na sequência da série B do campeonato brasileiro e é preciso ter muito cuidado nesse momento a situação que envolve o Xandão nós já conhecemos inclusive o Xandão ele já vê outras vezes aqui no programa é uma questão que pode acontecer com qualquer jogador é preciso ter os cuidados e as recomendações médicas são importantes nesse momento olha aí é pego no exame antidoping e está suspenso preventivamente de acordo com o presidente do clube o jogador testou positivo contra o Oeste o zagueiro Xandão que já veio aqui no programa é telespectador inclusive do nosso canal Esportes também nós vamos desejando força porque conheço sei do caráter do Xandão e sei que ele não utilizaria de substâncias proibidas dentro de uma coisa que não fosse pelo menos do próprio conhecimento dele para poder levar algum tipo de privilégio dentro de campo o presidente do CRB Marcos Barbosa disse que o CRB está dando todo o apoio jurídico psicológico médico para o atleta é lamentável isso ainda no futebol não é Debal? é triste mas dependendo às vezes da substância alguns jogadores se não é proposital às vezes eles não sei o caso concreto aqui mas existem alguns casos de que tomam às vezes um remédio que contém esse remédio na substância e cai nessa nessa tão danada que chama o teste no teste exatamente no surf também tem até porque todos os esportes eles são realmente regrados dessa lei tem às vezes é um anti-inflamatório se machucou tomou anti-inflamatório às vezes acontece bastante preciso o atleta ter um bom acompanhamento não tomar qualquer coisa sempre se informar do que é permitido para que não ocorra num caso desse e se prejudique agora prejudica ele inclusive vai o time todo também se prejudica com certeza porque perde um jogador dessa qualidade Adelbal quero agradecer sua participação aqui no canal Esportes gostaria de deixar você à vontade nesse espaço para fazer o chamamento para a galera para o Réveillon estava chegando aí o final de ano e você por ser um empresário jovem por sinal tem minha idade 41 anos mas muito ousado nesse momento atender umas regras colocadas pelo bem da humanidade quando se tem um decreto de distanciamento social tenho certeza que pelo nome do evento vai ser um evento muito bem organizado espero que seja realmente com 100% de vendas porque sei que haverá segurança lá dentro principalmente nas questões de saúde mesmo de higiene como manda hoje o decreto e te desejo sorte as portas da TV Mar canal 525 emissora da organização Nordimélias estão sempre abertas para você muito obrigado também por dar essa aula de surf aqui para os nossos telespectadores é isso obrigado obrigado pelo espaço quero convidar a quem ainda está sem programação para o fim de ano que vai lá na Praia do Francês no Réveillon Santé nosso Réveillon acontece na orla da Praia do Francês pé na areia com aquele visual deslumbrante que é a nossa Praia do Francês é a festa é a festa open bar seguirá todos os protocolos serão mesas com espaçamento com entrada com álcool em gel com a aferição de temperatura ou seja seguindo todos os protocolos teremos três bandas lá ao vivo com samba sertanejo e axé e DJ nos intervalos então vai ter para todos os gostos é um espaço também bem familiar você que estiver com sua criança com menor de idade desde que acompanhado pode ir pode participar a festa começa às 7h30 da noite e irá até às 3h da manhã estarei lá aguardando vocês então obrigado vamos juntos vamos sim um abraço bom Aderbal obrigado tá certo? assim nós vamos encerrando esta edição do canal Esportes lembrando que você vai poder acompanhar a reprise do programa pelo portal gazetaweb.com e no nosso canal no Youtube ainda hoje tivemos o prazer de conversar aqui com Aderbal Arecipo empresário e falando exatamente do potencial no esporte do francês que fica em Marechal Deodoro aproximadamente 20km daqui de Maceió 22km 22km daqui de Maceió e desejando pra você também uma ótima sorte um bom trabalho pra você que me acompanha claro no seu trabalho pra você que está em casa também acompanhe a nossa reprise amanhã estaremos de volta às 11h30 da manhã com mais informações um grande abraço e a gente se vê